Atenção, uma dúvida levantada por telespectadores levou a nossa equipe até Sarandi para saber Será que agentes de trânsito e guardas municipais tem a mesma função? Eles podem aplicar multas de trânsito? Porque o povo de Sarandi está confuso, foi criada a guarda Então a guarda para cuidar do patrimônio público, cuidar dos pés do vidro de vez em quando, uma atrapalhada lá na cidade e tal, mas e multa de trânsito pode fazer ou não? Ou será que parte dessa guarda é agente de trânsito, mas não foram identificados como tal ainda? É isso que nós queremos saber, diante da dúvida do povo de Sarandi, o caso não há Aqui na tela do Balanço Geral, vamos ver Desde o começo do ano as duas equipes estão nas ruas São três agentes de trânsito e treze guardas municipais que estão espalhados em pontos estratégicos de Sarandi Apesar de fazerem parte de uma mesma equipe, cada um tem uma função A guarda municipal é cuidar do patrimônio público, fazer um patrulhamento ostensivo, cuidar do comércio Essa é a função da guarda municipal Dos agentes de trânsito? Dos agentes de trânsito é cuidar do trânsito, né? Orientar, fazer multas no caso da pessoa estar errada, né? O que está se confundindo é que eles estão com o mesmo uniforme e tem uma diferenciação Que é o colete que não chegou ainda, que é prateado, né? Então o pessoal está achando que todos os guardas municipais estão multando, mas não estão Na realidade estamos fazendo poucas multas Nós fizemos aí 334 multas em 75 dias Para esse morador a semelhança no uniforme causou confusão É que apenas esse detalhe mostra a diferença entre as duas equipes Já podemos falar o guarda municipal de que ia ter segurança e tal, tal Mas eles não estão mexendo com segurança Eles estão mexendo com parte de fiscalização de trânsito Uma lei municipal de 2010 assegura, tanto aos agentes, bem como aos guardas municipais O direito de aplicarem multas no trânsito da cidade Em 73 dias, 344 foram aplicadas O que dá uma média de 5 multas por dia Tem que multar, se for ver Porque tem muitas pessoas que andam fazendo coisa errada na rua O senhor acha certo, hein? Eu acho certo Atualmente são 3 agentes que fazem a orientação no trânsito Mas com um concurso que deve ser realizado nos próximos meses A fiscalização ganha reforço E outros 15 devem ser contratados 40 vagas serão destinadas aos guardas municipais Tudo na tentativa de garantir mais segurança para quem mora na cidade Quem precisar de segurança, ele precisa de mais ainda Está tão bom esses meninos aí e falta mais Falta mais segurança Eu preciso, a comunidade, todo mundo precisa Meteu o pé na lata Tem que meter o pé na lata Essa aí é irmã do Negrão Sorriso que falou aí E não é brincadeira, não é verdade mesmo Acontece o seguinte Houve uma polêmica muito grande Então, para a população identificar O que tiver... Como é que chama esse negócio no ombro aí, Leonardo? Não está aí Quando tem esse aparato aí no ombro Branco Significa que ele é agente de trânsito E ele pode multar Não tendo esse aparato branco aí É um bracelete Vamos assim chamar Um gueri-gueri, né? Então, se ele tiver esse bracelete aí Ele é o quê? Ele é agente de trânsito Ele pode... Nesse caso aí, não é Não é, ó Então, para o povo de Sarandi se orientar Agora, que faz muito tempo que o povo de Sarandi pede por segurança Não resta dúvida Mas é claro que a prefeitura também não vai abusar disso E vai orientar os agentes de trânsito a fazerem multas a torto direito Porque eu vejo que é muito bacana um agente de trânsito Na orientação do trânsito Chamando a atenção do motociclista Chamando a atenção de todo mundo que está ali Agora, a multa em último caso Agora, se sair já com o propósito da multa Aí a população vai chiar Pode ter certeza disso aí Vamos com calma primeiro, gente Vamos orientando Depois, rapelando O verbo, entendeu? Tem na sequência Orientando primeiro, tá? É assim que funciona